Esse aqui é o Madri, é um violão de nylon, para quem gosta das cordas de nylon. É um violão flat, então ele vai funcionar muito bem para a performance ao vivo, uma baixa microfonia, ele tem tampo de esbruce, lateral, fundo e braço de mohawkini. E a parte da captação fica por conta do Tec 3 da Tajima, um equalizador com três bandas, mais afinador, que vai te dar uma boa sonoridade na sua performance.